E estamos aqui pra mais uma corridinha lotada Ué, essa caminhada desse brother do meu lado é muito foda, tio Eu acho muito da hora Então vamos lá, mais uma corridinha mitosa O que você acha da BGS e suas decisões? Cara, como eu falei, eu fiquei chateado, mas eu entendo também Aí, olha aí, olha aí, olha aí Que bonito, que bonito, que funcional Muito bom, muito bom, viu Da hora, só eu buguei Ah, porra, é sério? Ô jogo, filha da puta Todo mundo saiu acelerando na long jump Só eu me fudi Eu sabia que ia dar merda esse mapa, na real Quando eu comecei, long jumps Vai dar merda Caralho, olha isso Olha o cara aqui, olha o cara aqui, tio Sai Meu Deus Ah, consegui, consegui, calma Não, não para, não Não, moço, eu perdi o controle Não, calma, tá ali Achei, achei o ponto Ah, não Eu não podia ter explodido Caralho Calma, eu caí direito Mano, eu caí no ponto certinho, velho Se eu tivesse caído em pé ali, mano Teria dado muito certo essa porra Vai, de novo Uou É agora Ai, ai Nossa, não cai na minha cabeça Não, não, não Puta, o Gustavinho não fode, não fode Ai, foque Errei Calma, mas talvez dê certo Talvez dê certo Porque eu já peguei a traquinagem aqui, ó Peguei a patifagem aqui, ó Quem não patifa não sai da escola, rapaz Bora Por aqui Tá mais baixo que eu, mano Então eu posso seguir só por aqui O cara não ia colocar o checkpoint assim tão fácil, né Boa, time Patifamo Patifabo Calma que tem mais long jumps ainda Isso aqui é só o começo, parça Caraca, parceiro Foi uma patifada muito bonita, tio Cê é louco? Bora E agora Opa Quem que eu rodei ali, rapaz Eu nem sei Mas desculpa Eu tava olhando pro celular, velho Meu celular já pitou duas vezes Tá chegando umas mensagens aqui Eu não sei se é criminoso, sabe Mas ajuste o seu FGTS Lembra que eu tava falando de youtuber? Então O youtuber não tem FGTS, parceiro Então eu preciso ver o que ele tá falando nessa merda, né Ah Boa FGTS porque não sabe a fundo de garantia trabalhista É isso, acho que é FGTS Trabalhista Savoia Não sei que porra que é o S Mas enfim É uma grana que você Tipo do seu salário Que não vem pra você Vai pra uma conta no banco Uma conta, tipo, pública Na Caixa Econômica Federal Um bagulho assim, tá ligado? E quando você é demitido Ou quando você caixa Você pode Quando você casa Você pode solicitar a retirada desse dinheiro Sim Patife também é cultura E não Patife não tem nada De FGTS Porque eu sou youtuber Youtuber Joga videogame Só se foge nessa vida Mas joga muito videogame Então vale a pena Então, e agora, amigo? O que eu tenho que fazer? Oh Ah Wallride Wallride Já nem vai Nem vai Nem vai Nem vai Boa, 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 boa Olha o brother que eu virei Ele deve tá muito puto Quem que é? Mano, não fica bravo comigo Na moral Paulo Flasma Essas coisas acontecem Nas melhores famílias, amigo Ah, porra Sério? Que o Wallride é Idiota, assim? O amigão que fez o mapa aqui Acho que ele não sabe Fazer o Wallride voador E aí ele põe só Todos os Wallrides no chão Tá ligado? A real é que se não tiver O Wallride Checkpoint no ar A galera não faz as rampas Tá ligado? A galera patifa mesmo Foda-se Tipo eu Eu sou um imundo Eu sou um sujo Essa patifada Vai me salvar De levar um MC Tio Vocês são loucos Beleza Fizemos uma curva aqui Muito bem Estamos no aeroporto São quantos checkpoints? 40, velho Caralho O mapa é bom mesmo E é comprido Você tá louco Fundo de garantia Por tempo de serviço Raph Biannevalo Muito obrigado Isso aí foi ajuda O S eu não sabia Ah não é de trabalhista É fonte de garantia Por tempo Ah ok Por isso que é bom De fazer live Porque Se isso aqui fosse um vídeo E eu tenho 80 mil caras Falando patifo Você está errado FGTS significa Blah E não está me xingando E não está me xingando E pãs Esse aqui precisa Será? Puta esse precisa Filha da puta O único que eu Não o único que eu patifo não Mas um deles não precisa Que merda viu E agora foi Tentei patifar Me fudi amigo Outro aí que tentou patifar E se fudeu também Mas a gente deve ter tentado Dá pra patifar em todos Agora Nesse não dava Então se eu fizesse esse vídeo Ia ficar Mano Eu ia ter 300 comentários Falando que eu não sei o que é FGTS Oficialmente Que eu não sabia Eu sabia que sei lá Que era dinheiro Que na época que eu trabalhava Eu perdia pra caralho Porque ficava numa conta Que eu nunca ia usar Aí um dia eu fui demitido E essa conta me salvou Resumidamente é isso Enfim Nossa Eu fiz um vídeo Falando sobre FGTS Sério Sério Eu me odeio bastante Quando eu faço essas coisas Mas é isso aí Senhores Terminamos mais uma coisa Espero que vocês tenham gostado Vocês do vídeo Dá joinha Vocês da live E vamos continuar Eu tô derretendo Na moral